Já que eu coloquei aqui os meus bancadistas na saia justa, agora eu vou perguntar para você de casa, você já escolheu ou você não escolheu? Está em dúvida em quem você votar para o vereador ou vereadora da sua cidade? O que um vereador faz? A gente vai explicar isso na próxima reportagem, já que faltam só 12 dias para o 6 de outubro. Como tem muita gente que ainda não escolheu, a gente foi perguntar para os especialistas os motivos. Isso tem a ver com a quantidade de candidatos e muitas pessoas ficam um pouco perdidas em relação tanto ao papel e também em quem vai votar. Vamos acompanhar agora na reportagem da Hidria. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, a orçamentária anual. Mas alguns eleitores sequer sabem ainda em quem vão votar, mesmo faltando poucos dias para as eleições. De acordo com pesquisas realizadas no sul do país, 3 em cada 4 pessoas ainda não sabem em quem vão votar no dia 6 de outubro. Esse número representa 76% dos eleitores. Este cientista político enumera as possíveis razões que levam as pessoas a estarem ainda indecisas. São muitas opções, são muitos cargos em disputa. Então o eleitor espera ter acesso ao máximo de informações que ele tem no processo eleitoral para poder escolher aquele que mais representa. Então por isso que é muito importante nessa última semana esse processo do vereador, do candidato a vereador, de conquistar o voto, de se aproximar um pouco mais do eleitor. E por outro lado, do eleitor também de se aproximar dos candidatos para entender suas propostas, aquele que mais o representa, representa sua coletividade. Então por isso que o eleitor espera. Não é algo específico dessa eleição, mas de todas as eleições realmente municipais a gente tem observado que o eleitor espera um pouco mais, sobretudo na escolha para vereador. Ainda de acordo com o pesquisador, alguns fatores devem ser levados em conta ao escolher um candidato a vereador. No caso para o vereador, é importante entender que as funções do vereador são diferentes da função do prefeito. Então o vereador realmente tem essa função de representação de interesses dos mais diversos possíveis dentro do seu município, mas sobretudo de levar questões públicas para o debate no legislativo, de propor projetos de lei e alterações em leis da cidade, para de fato melhorar as condições de vida da população. Então é sobretudo pensar o que esse vereador representa dentro daquilo que eu penso enquanto eleitor, enquanto cidadão. Então é importante o cidadão levar em conta essas questões e pensar nas questões coletivas da sua cidade.